Com a minha vida Quero adorá-lo Com tudo que tenho Deus eu quero adorá-lo Sei que sou pequenino Mas quero adorá-lo Prostrado aos seus pés Deus eu quero adorá-lo Vou erguer o meu altar Pois sem ti não posso ficar Eu quero derramar O meu vaso de alabastro Aos teus pés Eu quero te adorá-lo Porque sei que Deus tu és Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Tu és meu rei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Diante do trono Vou erguer o meu altar Quero a tua presença Pois sem ti não posso ficar Eu quero derramar O meu vaso de alabastro Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te louvarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Tu és meu rei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Tu és meu rei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei